Olá amigos, convosco as manchetes americanas com a Máxima Igual. A equipe de advogados do antigo Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, terá deixado de partilhar informação com a Casa Branca sobre a investigação à interferência russa numa indicação de que pode estar a cooperar com a investigação do procurador especial Robert Mueller. A Marinha Americana suspendeu os esforços para encontrar três marinheiros desaparecidos no mar na quarta-feira, quando o aparelho que os transportava despediu no Pacífico. Foi o quinto incidente de grandes proporções para a Marinha a ter lugar este ano em águas asiáticas. Muitas lojas pelos Estados Unidos abriram mais cedo as suas portas nesta sexta-feira para a tradicional sexta-feira negra, quando os comerciantes conseguem bons rendimentos e o para passar dos resultados menos favoráveis. A sexta-feira negra é, tradicionalmente, o dia de compras mais lucrativo nos Estados Unidos. É tudo por hoje e bom fim de semana!